E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver questão nova você vai poder receber uma notificação ativando o sininho e se inscrevendo no canal. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é do tipo da questão que dá pra resolver de duas maneiras, pelo macete e pelo jeito tradicional. O jeito tradicional resolve qualquer tipo de questão desse estilo e o macete não serve pra todas. Então vou resolver das duas maneiras e do primeiro jeito vai ser o método tradicional. Eu já vou ler a questão colocando os dados que ele deu, toda vez que você faz isso, sempre ajuda bastante, não sai fazendo contas sem saber o que você quer. Em um certo dia em uma empresa onde trabalhavam pessoas, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era dois sétimos. Então a gente já tira praticamente tudo que a gente precisa nessa primeira frase do problema. Vai ser o seguinte, a gente tem o número de pessoas boas e resfriadas, resfriadas, R, e boas, B, pra gente saber o que é qual. A proporção é dois sétimos, então resfriadas e pessoas boas a proporção de dois sétimos. E a outra equação que a gente já tira é o seguinte, se a gente juntar as pessoas boas mais as resfriadas, vai dar um total de 36 pessoas e com isso a gente já resolve o problema, a gente encontra esse cara e esse cara aqui. Agora a gente não sabe o que o problema quer, vamos continuar lendo. No dia seguinte constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser, então a gente tem que encontrar isso aqui e depois somar ou subtrair. E vamos chegar a isso no final, vamos resolver da primeira maneira, primeiro modo. Então assim, vou copiar isso aqui, então vai ficar. A gente tem que encontrar os resfriados e a galera boa que não está resfriada. A gente vai jogar essa equação aqui, vamos isolar um ou outro porque a gente vai precisar dos dois, então tanto faz aqui. Aqui a gente vai multiplicar em cruz, se você tem dúvida em multiplicações de frações, operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Então aqui vai ser multiplicação em cruz, vai ficar 7 vezes R ou 7R igual a 2 vezes B, 2B. Agora tanto faz isolar um ou outro, vamos passar esse 7 que está multiplicando, dividindo, assim a gente isola a letra R, a galera resfriada. 2B dividido por 7 e a gente tem a letra R aqui. Agora a gente vai jogar isso aqui nessa equação aqui, então vai ficar B mais R, 2B, sobre 7, igual a 36. Agora a gente tem que somar esses dois caras, tiram MMC, entre 7 e 1. 7 dividido por 1 vai dar 7, 7 vezes B, 7B, mais 7 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 2B, 2B, igual a 36. Vamos somar esses dois caras aqui, 7B mais 2B, 9B dividido por 7, igual a 36. Passar para cá. Vamos de novo multiplicar em cruz aqui, vai ficar 9B igual a 7 vezes 36, 9B igual a 252. Esse 9 que está multiplicando vai passar dividindo B igual a 252, dividido por 9. B igual a 28. Quantas pessoas boas tinham nesse grupo? 28, num total de 36. E agora a gente faz assim, 36, que é o total, menos 28, 8. Esse aqui são as pessoas resfriadas. Então a gente encontrou as boas e as resfriadas. E agora a gente vai resolver o problema, porque ele disse assim, no meio do enunciado, dá uma olhada, no dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser, então é o seguinte, a razão era R sobre B. E essa proporção é assim, 8 sobre 28. Aí ele falou que uma pessoa ficou resfriada, então aumentou 1 aqui e diminuiu 1 aqui, mais 1 aqui. Se aqui aumentou 1 pessoa, quer dizer que aqui diminuiu 1 pessoa. Vai ficar a nova proporção, 8 mais 1, 9, 28 menos 1, 27. Vamos simplificar isso aqui por 9. 9 dividido por 9 vai dar 1, 27 dividido por 9 vai dar 3. E a nova proporção que ficou de 1 terço está na alternativa D. Certo? Esse é o primeiro modo. Essa parte aqui, para os dois modos, é igual. Vamos resolver da outra maneira. Vou copiar isso aqui. Como eu falei, o macete só serve para esse tipo de coisa, desse tipo de configuração do exercício. Você tem uma soma e um número, e uma proporção e uma fração. Você vai pegar esses dois caras e vai somar eles. 2 mais 7 vai dar 9. Você vai pegar esse 9 e esse 36, que é a soma, e vai fazer uma operação. Vai fazer assim, 36 dividido por 9. Esse 9 aqui é esse cara aqui. E esse 36 é esse cara aqui. 36 dividido por 9 vai dar 4. Redondo. Agora, você vai pegar a proporção inicial e vai multiplicar por esse 4 aqui. Vezes 4, vezes 4. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 4, 28. A proporção que a gente tinha encontrado é 8 para 28. Aqui, resfriado, 8. Pessoas boas, 28. Você encontrou essa proporção rapidinho. Mas esse macete só funciona para esse exercício aqui. Espero que você tenha entendido a resolução. Daqui para frente é essa resolução aqui, que fica igualzinho o outro modo que eu resolvi. Certo? Espero que você tenha entendido essa resolução. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Dá aquele joinha. E vamos para a próxima questão. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.